Na noite desta quinta-feira, Neymar usou as redes sociais para publicar um vídeo em que aparece ao lado de Bruna Biancardi, influenciadora digital, e sua ex-namorada após o término deles, no final do ano passado. Na postagem, o jogador de futebol pede para a mãe de sua filha, volta, seguindo-o. Na plataforma, ela aconselha o astro a abrir uma enquete aos admiradores. Dá para você voltar a me seguir aí, por gentileza? Indagou Neymar através dos toens do Instagram. Sorridente Bruna Biancardi responde vamos fazer uma enquete. Ele questiona a enquete? Que mané? Enquete mesmo assim o famoso acabou atendendo o pedido a empresária. O jogador usou a ferramenta do Instagram, onde questionava o público. E aí ela volta a me seguir? Ele ainda inseriu as opções sim apazenou e não vamos para a rivalidade. A primeira opção está ganhando com 73 dos votos. Dá para você voltar a me seguir aí, por gentileza? Vamos fazer uma enquete. Enquete? Enquete. Enquete entre nós três aqui. Enquete entre nós três? Volta. Não, aqui mané enquete. Volta. Volta. E aí? E aí? Obrigado.